Nessas fotos podemos ver a Zara e o Smith, dois cavalos, manga larga paulista, animais de estimação do Seu Edmar. Seu Edmar mora em uma fazenda aqui na Serra das Areias, um lugar tranquilo, calmo e era nessa baia que os animais ficavam. Aqui dentro nós podemos ver os coxos vazios, não tem água, não tem comida, porque há quase uma semana esses cavalos desapareceram. O que ficou por aqui foi o desespero de um homem que já andou por toda a serra atrás dos bichos, mas até agora nada. A suspeita é o que? Que eles tenham ido embora ou que alguém tenha furtado eles na madrugada? Com certeza furtaram eles, né? Porque eles conhecem o lugar de comida, de bebida, com certeza roubaram eles, furtaram eles com certeza. E essas fotos dá para ver claramente que eram animais bem tratados, animais de raça, né? Com certeza, ração, tempo e a hora, palha de milho verde pegada na pamanharia, comia tempo e a hora, em todos os momentos. E aqui assim é uma serra, né? Com muita mata. Você aí de casa pode pensar assim, ah, esses cavalos entraram, mata fora e foram embora, tá por aí, é só encontrar. Mas a gente tá vendo aí que o senhor pega a sua motinha e sai, né, procurando os bichos. Mas nem uma suspeita, ninguém viu nada? Nada, nada. Suspeita de nada, ninguém fala nada, ninguém viu nada, desapareceu. Uma semana. Aí é cavalo de estimação, são manso, não são cavalo brabo. Com certeza desapareceu e ninguém viu nada. Pode ser que tenha roubado pela qualidade, né, da raça. Um cavalo desse tá avaliado em quantos reais? A égua tá avaliada em 7 mil, o cavalo tá avaliado em 4 mil. E aqui quase não tem vizinho, é tudo muito afastado. Alguém não viu? Alguém pegando? Ninguém viu nada, ninguém viu nada, ninguém fala nada, ninguém viu nada. Desapareceu. E aqui é um local muito calmo, os netos do seu Edmar ficam brincando por aqui, aproveita que não tem aula hoje e vem pra cá pra ficar aqui com o senhor. Então assim, aqui o senhor nunca imaginou que poderia acontecer isso? Nunca imaginei, aqui é seguro, nunca aconteceu roubo aqui, nada, 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 nada. Nunca, nunca imaginaria que ia sumir esses animais. Tanto é que eles ficavam soltos aqui, normal, vinham aqui, comiam, saiam de novo, iam no córrego ali beber água. Quer dizer, aqui sim, nessa baia aqui, é um local grande, né, próximo à mata, dá aquela sensação de liberdade para os animais, mas mesmo assim eles saíam pra fora também. Saíam pra fora, tinham liberdade de voltar, quer dizer, eles é manso, é um animal manso, é animal de cela, né. Vamos mandar aí pra ver se a gente acha eles? Não acha não. Acha não? Pois é. Então vocês aí de casa estão vendo essas fotos da Zara e do Smith. Se você aí tá comercializando esses cavalos, fique sabendo que são cavalos furtados, esses cavalos tem dono, é o seu Edmar. E não adianta dizer nele tentar encontrar aqui na Serra das Areias, porque ele já foi em todos os lugares, né, já foi, já mexeu, já perguntou para os vizinhos, mas até agora, nada. Faz um apelo pro pessoal, porque cavalo não tem como esconder um bicho daquele, né. É, se alguém viu eles, né, pega o telefone, liga pra gente, a gente vai buscar na hora, que eu já fui no centro de zoonose, não consta que tá lá. Se alguém viu eles em algum lugar, talvez tá solto aí, às vezes ninguém roubou eles, tá solto, alguém pode ligar que eu vou na hora buscar. Ainda tem uma recompensa ainda, né, pras pessoas que achar. Ainda tem uma recompensa ainda, né, pras pessoas que acham, 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 né.